A Federação Norte Iugrandense de Futebol está realizando a sexta edição do concurso da Musa do Futebol Potiguar. E ontem as representantes, algumas das representantes, participaram de um ensaio fotográfico na Arena das Dunas. E a nossa repórter Vanessa Florencio, conferiu tudo, viu? Todo mundo de perto. A gente vai ver agora. A Federação Norte Iugrandense de Futebol vai lançar na próxima semana o concurso Musa do Campeonato Potiguar. Algumas candidatas estão aqui na Arena das Dunas para uma sessão de fotos. E a gente vai conhecer um pouco melhor elas agora. Ao meu lado está a Musa do Force Luz, Sibeli Santos. Já saiu ali da sessão de fotos, né Sibeli? Conta pra gente, por que você decidiu participar desse concurso? Ah, foi sim. Acabei de fazer a sessão de fotos. Decidi porque é uma oportunidade única de representar um time. Gosto muito do Force Luz, sou torcedora. Então surgiu essa oportunidade e estou aqui. Estou aí candidata e concorrendo com o Force Luz. E agora a gente vai bater um papo super legal com a Musa do Baraunas também, Stephanie Dantas. Apenas 20 anos, né? Isso, Stephanie? Quero saber, você gosta mesmo, curte futebol? Então, eu procuro sempre acompanhar, né? Apesar de que é o esporte do nosso país, então estou sempre acompanhando, sim. Vamos falar um pouquinho da situação do Baraunas, né? Que está um pouco difícil no campeonato. O que você está achando? Então, esse ano não foi um ano tão bom pra gente, né? Mas a gente está aí ainda com a esperança de que nesses três últimos jogos a gente se recupere e continue na primeira divisão. Gente, só tem mulher bonita mesmo nesse concurso. Agora encontrei aqui com a Musa do ABC, Priscila Santos, né? Isso, Priscila? E você tem uma responsabilidade ainda maior no concurso esse ano, que é defender o título, né? Isso mesmo. Ano passado quem ganhou foi a maravilhosa Carol Castilho, né? E estou aqui pra representar muito bem o meu time de coração, que é o ABC. Estou aqui lutando pra manter o nosso título. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Musa do Potiguar de Mossoró, Gisele Nayara. Gisele, é verdade que você acompanha o time aí desde os três anos de idade? Desde os três anos de idade. Por quê? Por influência dos meus pais, principalmente do meu pai. Há 20 anos que eu já acompanho o time do Potiguar. E sempre vai aos estádios, acompanha mesmo, vai com torcida? Sempre que posso, estou no estádio. Agora vamos conversar um pouquinho com a Musa do Açú, Marjorie Pereira, está aqui comigo. Marjorie, eu quero saber o que você está achando dos bastidores, né? Está conhecendo as meninas agora, as suas candidatas. E aí, vai ser um palio difícil? Não, eu acho que o primeiro que vence é a simpatia e a humildade. E eu acho que todas as meninas são muito bonitas e com certeza qualquer uma delas podem ganhar esse concurso, né? O campeonato do Potiguar. Todas elas podem ganhar. E então eu estou aqui pra dizer a vocês que votem em mim pra me ganhar como Musa do campeonato do Potiguar. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Musa do Santa Cruz de Natal, Samile Galvão, que está aqui comigo. Samile, você hoje está tendo o primeiro contato com as outras candidatas, né? Todas muito bonitas. Mas eu queria saber de você, que além da beleza, né? Qual o diferencial pra conquistar o título de Musa do campeonato? Eu acho que você tem que ser simpática, tem que interagir com os torcedores, tem que ganhar a confiança deles. Eu acho que isso é essencial pra você poder ser a Musa do time. Então, aí um passo muito importante, além da beleza, claro, né? Conquistar a confiança da torcida, não é não? Isso, isso mesmo. E você está confiante? Muito, muito. Então vamos pedir voto, né? Pro pessoal que está em casa. Então, pessoal, vamos focar no Santa Cruz, hein? Todo mundo votando. Então é isso, gente. Conhecemos um pouquinho das candidatas à Musa do Campeonato Potiguar. Lembrando que está rolando também no Facebook da TV Ponta Negra o concurso do Muso do Campeonato Potiguar, que você pode ir lá e votar nos semifinalistas. E aproveitando que as meninas estão aqui, conheceram um pouco dos candidatos, a gente vai perguntar a elas também, né? E aí, a Musa do Baraunas, você gostou de qual candidato à Musa do Campeonato? Então, gostei muito de Sorriso. Achei ele muito bonitinho. Então temos aí um voto para Sorriso, vamos aqui passar para a Musa, aqui do Açú, né? Você viu os candidatos? Vem, são lindos. Vai votar em quem? Vou votar no Felipe Guerra. Felipe Guedes, né? Do ABC. É, Felipe Guedes. Então, vamos votar agora. Um voto para Sorriso, um voto para Felipe. Vamos ver aqui a Musa do Potiguar. Sorriso, com certeza. É o candidato mais bonito. Olha aí, na Sorriso, então, na frente com dois votos, a Musa agora do Força e Luz. Olá, Sorriso. Olha aí, o Sorriso está ganhando, viu, gente? Sorriso deve estar só alegria agora. Vamos ver agora a Musa do ABC. Em quem você vai votar? A gente, eu fico com o Felipe Guedes. Ele é bem bonito. Dois votos para Felipe Guedes, três para Sorriso. Vamos finalizar aqui com o Santa Cruz. Quem será que ela vai votar, hein? Eu vou votar no Camilo. Meu voto é dele. É, então, vamos lá. Três votos para o Sorriso, dois votos para Felipe Guedes, um para Camilo. Quem ganhou foi o Sorriso, né? E essas daqui são as candidatas, a Musa do Campeonato Potiguar. Olha aí, as gatas.